Olha só, vamos ver agora a atualização da pandemia. Rafael Silva, esse é um momento complicado, viu, Vairá? É sim, Ademir, olha só. Em Minas Gerais, os casos chegam a 209.465. As vidas perdidas aí desde o início da pandemia em Minas Gerais, 5.167. E os casos também de pessoas recuperadas, 173.369. No Brasil, claro, como a gente sempre diz, os números, infelizmente, são maiores, Ademir. No Brasil, são 3.761.391 pessoas infectadas. As mortes chegam a 118.649. Nas últimas 24 horas, foram 984. E o caso de pessoas recuperadas também é alto, graças a Deus. 2.947.250, Ademir. É muita coisa, Rafael, é muita coisa. Daqui a pouquinho você já volta, o Batata está acompanhando o papo.